Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na BR-354, em Campos Altos, um motorista de 60 anos ficou ferido após uma carreta carregada de sacos de cal tombar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que um dos pneus estourou no momento em que perdeu o controle da direção e tombou às margens da rodovia. O motorista foi atendido por um médico e encaminhado ao pronto atendimento de Campos Altos, com escoriações, mas passa bem. A atleta formiguense Natália Suelen Campos, que representa a equipe Pantera Negra, foi destaque na primeira etapa do 48º Campeonato Estadual Mineiro de Jiu-Jitsu. Ela foi a grande campeã na categoria Faixa Roxa. As tarifas de água e esgoto do Saai em Formiga sofrerão reajuste de 11,27%. A previsão é que os novos valores sejam cobrados nas contas de outubro. O reajuste atende a uma resolução publicada pela Agência Reguladora Intermunicipal de Estaneamento Básico de Minas Gerais. Segundo a agência, o aumento é necessário para assegurar o equilíbrio econômico financeiro do Saai. Entretanto, fica mantido o percentual de cobrança de 50% do valor da tarifa de água para os usuários atendidos com coleta de esgoto e ou tratamento de esgoto. Indo agora para o sul de Minas, referência para casos de alta complexidade no combate à Covid para dezenas de cidades, a Santa Casa de Passos zerou as internações pela doença, de acordo com o último boletim divulgado pelo hospital. Nas últimas 24 horas, o último paciente teve alta, o que totaliza 386 pacientes desde o início do ano. Em 2020, foram 579 altas. Já no ano passado, a Santa Casa de Passos teve 1.149 altas. Por outro lado, em toda a pandemia, o hospital registrou 697 mortes pela Covid-19. Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil, suspeitas de participação na execução de um jovem de 22 anos em Passos. O crime ocorreu em junho, quando a vítima foi morta dentro da própria casa com tiros que atingiram a cabeça e o tórax. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos estavam com outras quatro pessoas que foram presas em flagrante durante a ação da polícia. Drogas e cigarros fabricados no Paraguai, além de 5 mil reais, foram encontrados pela polícia com os suspeitos. O crime teria sido motivado, pois a vítima era suspeita de ter furtado um celular, além de assaltar um idoso, o que teriam deixado os moradores revoltados. Em Poços de Caldas, um cãozinho adotado pela Polícia Rodoviária Federal deu apoio aos agentes durante o atendimento a uma ocorrência na BR-146. Segundo a PRF, a equipe recebeu uma denúncia de que o motorista estaria dirigindo embriagado na rodovia. Os policiais, então, foram até o local. Durante a abordagem, o condutor tentou fugir, mas foi contido pela equipe. Toda a ação foi acompanhada pelo drone dos policiais e que mostram o cãozinho correndo ao lado da viatura, atravessando a rodovia e acompanhando o trabalho dos agentes. O cãozinho tem 3 anos de idade e há pouco mais de 2 anos é cuidado pelos policiais da Unidade Operacional de Poços de Caldas. Ele tem casinha, veterinário, ração e todos os cuidados. De acordo com o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, ele não desgruda dos policiais e é um verdadeiro cão policial. Em Ponta Grossa, no Paraná, uma casa pegou fogo e chamou atenção o fato de, mesmo após o incêndio, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço terem ficado intactos. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros e a foto compartilhada pela corporação mostra que a imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço estão no altar em um dos cômodos da sala. Mas, como é possível notar, os dois objetos não foram afetados pelas chamas, ao contrário dos restantes dos objetos que estavam no espaço. O Corpo de Bombeiros ainda afirmou que a causa do incêndio ainda não foi descoberta. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. O norte-americano, de 69 anos, tem o jacaré como seu animal de estimação. O fato inusitado transformou o oligator, como é chamado réptil, em uma celebridade nas redes sociais. Joseph, na Pensilvânia, juntamente com seu animal, eles assistem televisão juntos, dormem na mesma cama e até saem para as compras. O animal foi adotado há sete anos quando um amigo pediu para Joseph cuidar de três jacarés. Após ser a terra dos répteis por um tempo, ele acabou desenvolvendo um carinho por o oligator e resolveu adotá-lo quando ele ainda era um pequeno filhote. Apesar de considerá-lo idócio, o tutor do réptil não recomenda que as pessoas adotem jacarés como seus animais de estimação. Apesar de considerá-lo idócio, o professor do réptil não recomenda que as pessoas adotem jacarés como seus animais de estimação. Apesar de considerá-lo idócio, o professor do réptil não recomenda que as pessoas adotem jacarés como seus animais de estimação. Apesar de considerá-lo idócio, o professor do réptil não recomenda que as pessoas adotem jacarés como seus animais de estimação. Apesar de considerá-lo idócio, o professor do réptil não recomenda que as pessoas adotem jacarés como seus animais de estimação.